Capítulo 32 Miguel Eu sabia que havia uma triste história por trás daquele jeito indiferente e marrenta de Jane Rose. Eu já havia percebido que ela carrega uma perda dolorosa, um caos. Eu só não sabia quem era a razão por trás daquilo. Mas tê-la ali nos meus braços, chorando copiosamente, faz a minha ficha cair. Jeremy Digo, me sentindo consternado diante a seguinte percepção. Ele morreu, né? Jane chora ainda mais e eu fecho os meus olhos com força, pois seu choro é a resposta. Jeremy está morto. Esse é o caos de Jane Rose. Sinto-me um cretino. Esse tempo todo fiquei pressionando Jane Rose a ficar comigo, não entendendo sua relutância. E agora sei que é porque o homem que ela ama morreu. Foi há dois anos. Sua voz falha e suas lágrimas continuam caindo. Não precisa falar sobre isso agora. Murmuro a ela abraçando-a ainda mais forte. Jane, então, sai delicadamente dos meus braços e me olha com timidez. Me desculpe por isso. Ela diz, se referindo às lágrimas, que ela enxuga com as costas e as mãos. Não, Jane. Pego suas mãos. Você não tem que me pedir desculpas. Beijo suas mãos. Sou eu quem te devo desculpas. Jane balança a cabeça negativamente e prossigo. Eu te pressionei a ficar comigo. Insisti numa coisa que você não estava preparada. Tento manter a voz firme e não demonstrar a desolação que sinto por toda essa situação. Agora, entendo o motivo por você não querer se envolver no relacionamento comigo. Jane dá um sorriso fraco. E o meu querer não foi capaz de vencer o querer do meu coração. Olho para Jane sem entender o que ela quis dizer com isso. Perder Jeremy. Sua voz saia embargada ao pronunciar o nome dele. Da forma que o perdi, me tornou um ser caótico. Meu sonho de ser pintora, de construir uma família e ser feliz se tornaram sem sentido. Vivi uma vida vazia, num modo automático. Não tinha mais expectativas boas. Jane, então, dá um sorriso emocionado. Até que vim parar em Portland, onde conheci pessoas no Ayo, aqui no prédio e no Aurora, que me fizeram sorrir de verdade. E que me fizeram, pela primeira vez, sentir inclusa no mundo. Jane, então, olha bem fundo dos meus olhos. E também conheci um cara de cabelo castanho claro, olhos cor de mel, cheio de tatuagens, que tinha um dom de me irritar. Contra minha vontade e para minha total perplexidade, começou a despertar em mim algo que eu jurava ser incapaz de sentir de novo, o amor. E eu não faço ideia de como você foi capaz disso. Mas o fato é, eu te amo, Miguel Ayo. Me apaixonei por você. Por seu olhar, pelo seu jeito gentil, seu sorriso. Rimos ambos emocionados. E esse modo como você me beija. Enfim, como se eu fosse o ser mais especial do mundo para você. E você é, digo freneticamente. Você não é só a única mulher a fazer a me apaixonar, mas também é a única que me fez querer gostar de amar. Eu seguro seu rosto. Eu amo estar apaixonado por você, Jane Rose. Jane abaixa o olhar, numa certa melancolia. Mas eu sou um caos. Então, deixa que eu seja a sua calmaria. Jane, então, estreita os olhos para mim. Por que eu? Pergunta a ela, parecendo confusa. Por que você quer tanto estar perto de mim? Há tantas outras mulheres, mais em comum comigo, fáceis e calmas? Emendo com desinteresse. Então, por que você ainda está aqui? Eu me aproximo de Jane e a beijo bem lentamente, provando com prazer o gosto dos seus lábios. Interrompo o nosso beijo e olho para ela. Isso responde a sua pergunta? Jane aperta os lábios, tentando esconder um sorriso, e então me lança um olhar de aviso. Eu tenho milhões de motivos de que esse lance entre nós pode vir a não dar certo. Aproximo o meu rosto do dela e murmuro. E eu só tenho um motivo de que isso entre nós pode dar certo, sim. E que destrói todos esses outros milhões que você tem aí nessa sua cabecinha. O meu amor por você. Os olhos de Jane, então, brilham com um desejo feroz. E para minha total felicidade, ela me beija. Não conseguimos esperar e perdemos o controle dessa paixão. Ficamos ali, então, nos beijando intensamente. Eu sei que talvez eu não seja quem ela realmente quer, mas estou disposta a tudo para ser o que ela precisa. e ainda não existe. E aí